Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo gameplay aqui no canal Fazendo gameplay de Zombieland Double Trap Roadtrip Jogo lançamento, ficou disponível durante um final de semana no Free Plays Days da Xbox Live Você podia lá jogar o game completo, baixar e jogar, sendo assinante Live Gold, Ultimate Game Pass Eu não sei o que esperar desse jogo, na época do seu lançamento eu cheguei a pedir pra produtora Permitir fazer alguns vídeos deles, eles não me deram vídeos, enfim Bora lá ver então o que nos espera nesse jogo que promete ser muito da hora A gente tem 4 personagens aqui O Columbus tem gols, eu... Carnage, Chaos e Twinks Tá, a gente... dá pra perceber que o jogo é pra 4 players Será que tem diferença? Não tiver diferença, deixa eu ver Ó, seletividade de personagens, hein? Rapaz, ó Eu tô embasbacado aqui Vou apertar o A direto aqui porque o que eu quero é jogar Eu quero aproveitar essa delícia de jogo Esse Super Game Lançamento 2019 de zumbi, cara Eu quero muito jogar um jogo de zumbi, eu tô muito doido pra jogar, cara Eu necessito de um jogo de zumbi Nível Dead Rising Porra essa Meu Deus, eu confirmo as mensagens com o RB Tô preocupado qual que atira nesse jogo, será que é o Select? Tá, aqui a gente tem um WhatsApp dos caras, né, ó Só falta foto de cachorro aqui junto Meu Deus, cara, olha o avatar do humano ali, velho Tá, isso aqui não dá pra pular, não? Tá É... Meu Deus, eu jogo com a visão de cima, velho Analógico, mira O gatilho tem vibração Meu Deus, cara, o gatilho tem vibração, cara Nem vai estragar o controle, velho RT RT atira Porra, graças a Deus, né? Pelo menos o básico tá funcionando Ah, não, cara Isso aqui não vai dar, não Pera aí Não dá pra atirar? Meu Deus, não dá pra atirar Dá noce Vamos lá Nossa, hein Caramba, que jogasse, hein, ô, ô, ô Produtor do Zumbiland Caramba, foi por isso aqui que vocês me falaram não, velho Nossa, se o zumbi ficar verde ali é pra você mirar, ó Meu Deus, que gote Gote, não, é gote, cara É simplesmente... Quem é Free Fire? Perto de um jogo desse Não, vamos ser sinceros, né? Quem é PUBG, cara? Perde um jogo de tiro desse Meu Deus, eu pulei da regra 2 pra regra 7 Caraca Ó, vou ganhar arma, eu acho, né? Hum, vamos ver onde tem arma Opa Opa, RB abre Eu achei que era outro botão, hein? Ah, me enganaram, hein? Opa, outra shotgun Vamos lá Mais uma aqui O que será que tem aqui? Outra shotgun, boa Boa Vou equipar a granada, hein Vou jogar a granada A granada vai ser uma baita de explosão Meu Deus É, o jogo podia deixar eu jogar De preferência, assim, né? Eu tenho que pegar uma chave do Super Mario ali no meio dos caras Vamos lá Eu tenho que pegar uma chave do Super Mario ali no meio dos caras Eu tenho que pegar uma chave do Super Mario ali no meio dos caras Meu pai amado Não, não suja minha conta, não Com conquista Ah, não, velho Agora eu tenho a conquista desse jogo Ah, não, velho Meu Deus, cara Eu tenho que pegar essa chave, senão eu não passo ao jogo Ok Peguei a chave Nossa, até trava quando pega a chave Até o jogo fica emocionado quando você consegue Vou usar a chave, hein, moleque Acabei a fase? Peguei vida Peguei vida Agora vai Meu Deus, seu quadrado invisível aqui Não deixa eu passar Tem botão de esquiva? Botão de esquiva Não tem nada Ah, sai daqui, cara Ah, enche o life Já aprendi a encher o life Ah, eu tenho um poder especial Caraca, os caras ficam igual a Matrix Olha que coisa original, velho Esse jogo é got Esse jogo é Cara, e ainda fica o tempo aqui, ó Eu tenho que esperar o tempo passar Cara, é um jogo de zumbi com a visão de cima Com gráfico ruim e scriptado Ele só deixa você passar se você ver o diálogo Olha lá Meu Deus, velho Posso pegar? Vamos equipar a arma melhor Vamos lá Vamos lá que o jogo é bom, galera O jogo é bom e eu tô Eu acho que eu tô jogando errado Uau Mais uma área Mais uma chave Caramba, e a chave tá do ladinho Cara, será que eu consigo? Vou equipar a ganada Vou equipar a ganada Jogar a ganada Jogar a ganada Nossa, olha o controle Nossa, um vibrador O controle atirando, velho Meu Deus, eu já perdi a monetização desse vídeo já Eu só queria ver o jogo mesmo Ó, peguei a AK, moleque Caraca, AK, ó Do PUBG, moleque Ó, ó, ó O jogo tava até de emoção, cara Meu Deus do céu Ó, o jogo é muito, realmente, muito inovador Muito divertido Esse vídeo contém 0% de ironia Só pra deixar bem claro Ah, não vou pegar sniper, não Tô feliz com essa arma aqui Meu Deus, como eu faço pra atravessar aqui Dá pra pular? Dá pra rolar? Dá pra quebrar? Não Mas o que vai acontecer? Ah, eu tenho que... Ah, então eu tenho que fazer o carrinho andar Caramba Agora eu vou ser atropelado ali Eu tenho certeza Esse aqui está pesado Não, devolve a minha AK Essa arma ali eu não quero não Vamos lá, galera Vamos lá que estamos passando a primeira fase do jogo, hein Olha, sente só a emoção de passar a primeira fase Vamos lá Olha, eu vou no elevador Eu vou no outro tipo de brinquedo Uau Olha como a direção de câmera funciona, né, cara? Me deixa mais emocionado, né, cara? Ih, rapaz, tem um palhaço ali, ó Nossa, olha só, cara Uau Me deu medo esse palhaço Cara, o jogo, o jogo ele trava Eu não entendo como o jogo desse trava, mano Eu tenho que ligar quatro brinquedos, beleza Liga mais dois Mais três, quer dizer, né? Vamos lá Vamos lá que você consegue, cara Grande missão é você... Olha Peraí, peraí, peraí Calma aí, calma aí, calma aí Uau Ó, ó Ó o ataque melee, moleque Ó Cara, que realista, hein Eu vou cortar todo mundo com a minha machadinha, moleque Ó, ó Para de chorar, ó, ó, ó Pra que ficar atinhando de longe? Corta com a machadinha, aí, ó Ixi, rapaz, ó Machadinha de cortar pizza Vamos voltar pra minha arma Tá melhor essa porra aqui Você percebe que os gráficos, né? A iluminação, os cenários, né? Qual é a história do jogo? A história do jogo é a seguinte Quanto mais você conseguir sobreviver a esta porcaria Você ganha Essa é a história do jogo Na realidade é um jogo de survival Vocês podem perceber aí Tem bastante elementos De sobrevivência Isso daqui é um Left 4 Dead, né? Na visão do diabo Só que bem ruim Bem ruim mesmo Presta um pouquinho Deixa eu matar o bichinho aqui Obrigado Deixa eu matar o outro aqui também Meu Deus do céu Deu todo O jogo inteiro aqui Até a produtora aqui me bater Hoje estou numa espécie de infectado Alguma coisa assim Liguei Bora Tem mais uma caixa aqui Tem uma caixa do lado da outra Esse jogo dá muitos itens, né? Você pensa que os efeitos de fogo são muito realistas O bom é que o boneco não corre, né? Pra que correr? Caraca, hein, ó Olha aí, cara Olha aí, ó Você queria ver um jogo de zumbi nessa geração, ó Esquece Dead Rise Esquece qualquer jogo, cara Esquece State of the K, cara Quem State, perto disso aqui? Ó, ó Que realismo Você não precisa nem cuidar de comunidade coisa nenhuma, cara O jogo cuida de você, ó Agora vai O mais legal é um rifle Uma sniper que não acerta na cabeça Olha lá Não tem identificação do corpo As desenvolvedoras Elas têm que parar de fazer jogo nesse estilo, né, cara? Assim, visão de cima E ficar matando zumbi Sabe? Já deu Já deu, né, galerinha? Já deu Tá chato o jogo assim Mas nem pra conquista, cara Nem pra conquista Ai, vamos tentar passar essa face, esse sacrifício aqui Meu pai Olha, tem vida Uau Eu acho que ela tem uma arma boa Agora achei a arma boa Vamos lá Vamos lá, filme forte, hein? Agora tá me enganando Agora me enganando Eu gostei Vamos lá Gente, na boa, cara Na boa mesmo Nem em promoção, cara Nem em promoção Isso daqui é um péssimo uso De direitos comerciais Acho que do filme, né? Teve um filme aí novo De zumbis E isso daqui não representa Acho que nem um terço Dos filmes de zumbis Que eu já vi Eu joguei Ou os jogos que eu já vi De zumbis Oh, finalmente O jogo me indicou Uhul Caramba, hein Beleza Um jogo de zumbis Um jogo de zumbis Acho que o último é aqui, hein, galera Será? Será que vamos conseguir? Caramba, hein Olha só que objetivo legal, cara Ligar quatro brinquedos do parque de inversão Sensacional, né? Joguinho do filme Zumbilândia Mais uma conquista A fase termina Como ela quer Ó, vou terminar a fase O jogo fala Beleza Aí terminou Cara Que gráfico ruim Que jogabilidade péssima Trilha sonora Nem ouvi É isso aí, galerinha Fica aqui o vídeo Só pra constar no canal mesmo Pra vocês Conhecerem o game E não adquirirem Não comprarem Nem se colocar no Game Pass, cara Você chega perto desse jogo Jogo horrível Nem precisa dar like, cara Não dá like, não É isso aí Valeu Falou Fui